Para a física, o conceito de tamanho é relativo. Esse grande peixe está senhor de si. Mas lembre-se, sempre há alguém maior do que você. Pelo tamanho, qual dessas bebidas você gostaria de ganhar? À primeira vista, temos duas garrafas de volumes parecidos. Porém, o que vemos aí são tamanhos aparentes, em função da distância. Veja, se não temos um referencial de comparação, aparentemente vão ser atropelados por este caminhão aí que vem vindo e provocar um acidente muito grave e com sérias consequências. Ufa! Ainda bem que ele é apenas um brinquedo. E a Lua, que em determinadas ocasiões, ao se colocar entre a Terra e o Sol, consegue ofuscar o astro-rei num lindo eclipse. Nesse momento, seus tamanhos aparentes são iguais. Tudo isso porque a Lua está muito próxima da Terra e o Sol muito distante. Lembra das garrafas? Veja agora os tamanhos proporcionais entre o Sol, a Terra e a Lua. Pobre Lua! Veja que o Sol é tão grande que, se tentasse, não conseguiria passar entre a Terra e a Lua. Apesar de pequena, a Lua consegue, ao se colocar de maneira adequada, ofuscar a luz de um gigante. Será que esse exemplo serve para a nossa vida? Pense nisso! Um pouco mais. Então de forma exagerada,